O samba de Galdo Beco, o samba de Neto Bala, o samba do Alerta Geral, o Palanjo Total, enfim, o samba de todos os blocos que fazem samba, né, com alguém livre, enfim, toda essa gente que faz samba bonito aqui. Com muito carinho, Mariana de Castro. Boa noite! Que alegria estar aqui nessa festa linda, mais uma vez. Faz barulho com a maneira aí, galera, faz barulho aí! Que alegria estar aqui nessa festa linda, mas uma vez. A picada do meu caminho, com amores com carinho, e com amores com carinho, até que a amoreste é mais. Oh, me leva na paz, me leva a paz de Deus, me leva Oh, me leva na paz, me leva a paz de Deus Foi na pisada do meu caminho, na tempos desci, desamores de carinho Até que a minha serra, porque a paz de Deus me leva Me leva na paz, me leva a paz de Deus, me leva Me leva a paz de Deus Oh, me leva, me leva, me leva Me leva a paz de Deus, me leva Me leva a paz de Deus, me leva Faço minha canção na paz de Deus Faço minha oração na paz de Deus E não faço rupão na paz de Deus, na minha orada Abre o meu coração na paz de Deus Estreendo a mão na paz de Deus Foi por mim, meu irmão na paz de Deus Que eu seja sempre louvada É, pois acima de Deus Não tenho nada É, pois acima de Deus Não tenho nada Me leva, me leva na paz Me leva a paz de Deus, me leva Foi por mim, meu irmão, me leva Me leva, me leva Me leva, me leva Me leva, me leva Me leva, me leva Oh, a picada do meu caminho Não tem folha nos espinhos Dos amores, dos carinhos Até que ali é as negras O que é a paz de Deus? Me leva, me leva, me leva 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 Cada facho, cada um das vezes Sempre no amor, a paz de Deus E o povo, o amor, a paz de Deus Abre o meu coração A paz de Deus E sendo a mão A paz de Deus Do amigo e do irmão que a paz de Deus Seja sempre loucada É, se oito acima de Deus Não tem nada É, se oito acima de Deus Me leva, me leva 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 Me leva mais de Deus, me leva Me leva mais de Deus, me leva